Fui no porró, tava bagunçada nada E todo mundo dançando molim, molim O B pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meu dia Com os minutos se viu conchichado No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá gostinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá gostinha, né? Vem pro véio, vem Olha, vem pro véio, que cê sabe o que é que tem Fui no porró, tava bagunçada nada E todo mundo dançando molim, molim O B pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meu dia Com os minutos se viu conchichado No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá grandinha, né? Vem pro véi, véi. Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem. Esse véi cê não, viu? Ô véi, sabe? É a novinha, né, véi? Deixa o véi pro véi. Simba! Eu prometi mais longe procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Até estou a foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Cê me tirou do coração e não tirei da mente, o álcool apagando a saudade da gente, amor. Amor! Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Eu prometi mais longe procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Até estou a foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Cê me tirou do coração e não tirei da mente, o álcool apagando a saudade da gente, amor. Amor! Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Vem! Tá pisadinha? Tchau! 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 Jacuçu Júnior Tchau! Tchau! Saudade quando minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Na minha língua dando volta no seu beijô Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Na minha língua dando volta no seu beijô Quando você comer antes que eu deixo, que eu deixo Quando você comer antes que eu deixo, que eu deixo Saudade quando minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijô Quando você comer antes que eu deixo, que eu deixo Quando você comer antes que eu deixo, que eu deixo Boa dança e gulmera antes que eu deixo, que eu deixo Boa dança e gulmera antes que eu deixo, que eu deixo Boa dança e gulmera antes que eu deixo, que eu deixo Mas o coitado não percebe, uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha ele deu uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando, mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha que a gente faz amor E na hora que você tava suadinha ele deu uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro É sucesso papai Simão Oi Oi Vem no chamecado Falta o dinheiro aqui, cê tá aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso sim que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama na roupa no chão Se ela pega sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama pra mim briga, também chega, sempre volta Sabe esse casal dela, aqui doce é para ir de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe esse casal dela, aqui doce é para ir de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, citar e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso sim que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama na roupa no chão Se ela pega sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe se casam delas que não querem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe se casam delas que não querem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Minha mãe também briga, também chega, sempre volta Sabe esse casão dela, aqui pro quer, parece seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga, porque o povo diz Minha mãe também briga, também chega, sempre volta Sabe esse casão dela, aqui pro quer, parece seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Sucessão! Pisadinha, pro Jackson Júnior Jackson Júnior, a pisadinha, se não Ajuda eu aqui, me deu a doteia atrás da cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás da água com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Simbora! Ajuda eu aqui Me deu a doteia atrás da cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás da água com açúcar e já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for namoro eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja um fato Se for namoro eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas já no som da sua conta O que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder É que ela faz suas paradas E eu não faço com você Simão Simão Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas já no som da sua conta O que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas palavras e eu não faço com você Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr O sanfoneiro com o juvóleo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vai, 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 vai É Jackson Júlio, meu irmão! Tá pisadinha? Pisa! Oi! O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desci na cachoeira, na boca da mulherada Curtindo a vaquejada, vai rolar o desmantelo Meu paredão ligado, essa é a farra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desci na cachoeira, na boca da mulherada Curtindo a vaquejada, vai rolar o desmantelo Que o paredão ligado, essa é a farra do vaqueiro Simbora! Puxa! Vem! Bota a bebida que o vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr O sanfoneiro com o juvóleo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vai, 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 vai Oi, oi, sim! É Jaxu Júlio, papai! Simbora! O chupone, sanfoneiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desci na cachoeira, na boca da mulherada Curtindo a vaquejada, vai rolar o desmantelo Meu paredão ligado, essa é a farra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Desci na cachoeira, na boca da mulherada Curtindo a vaquejada, vai rolar o desmantelo Meu paredão ligado, essa é a farra do vaqueiro E pisa, puxa, vem! Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr O sanfoneiro puxa o fone que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr O sanfoneiro puxa o fone e o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vai, 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 vai! Segura o fone, meu filho Vem, 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 vem Sanfoneiro retado Simbora! O vaqueiro quer beber, meu filho Simbora! É mais uma, meu patrão Essa é pra beber, meu irmão A galera do interior É O menor que o sujo é do interior, meu irmão Vamos curtir, meu povo Simbora! Jackson Jr. Tá pesadinha? Vem! Vem, 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 Aumenta o som do paredão, vem, vem, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor com a gente não Tem besteira, a gente chama na pressão, se tem forrão é de verdade, aumenta o som do paredão Pra galera do interior, é foda, bora tomar um, bora, bora beber, bora Galera do interior, é foda, bora tomar um, bora, bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar um, bora, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita, bebê, porque pra curtir não tem hora Bora tomar um, apadão Vem, vem, fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor com a gente não, tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forrão é de verdade, aumenta o som do paredão Vem, vem, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor com a gente não Tem besteira, a gente chama na pressão, se tem forrão é de verdade, aumenta o som do paredão Vem, pra galera do interior, é foda, bora tomar um, bora, bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar um, bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar um, bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar um, bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar um, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita, bebê, porque pra curtir não tem hora Eu tô querendo é amor Hoje na minha fazenda tem cavalo para a venda Pois eu só tô correndo em vaquejada de um milhão Ninguém imaginava que um vaqueirinho da roça Pra tudo uma mão grossa ia ser um campeão Ela chorou no meu peito, nem ligou pra dinheiro Me disse assim, vaqueiro eu tô querendo é amor Mas nossa diferença não havia diferença Agora que eu tô rindo foi que a coisa melhorou Já que me viu com outro, eu tava sem dinheiro Assim não dava certo, eu era só um vaqueiro Mudou meu roteiro, rolou-lhe o meu retrato Hoje o filho do mato virou fazendeiro Eu tô querendo é amor Eu tô querendo é amor Hoje na minha fazenda tem cavalo para a venda Pois eu só tô correndo em vaquejada de um milhão Ninguém imaginava que um vaqueirinho da roça Pra tudo uma mão grossa ia ser um campeão Ela chorou no meu peito, nem ligou pra dinheiro Me disse assim, vaqueiro eu tô querendo é amor Mas nossa diferença não havia diferença Agora que eu tô rindo foi que a coisa melhorou Já que me viu com outro, eu tava sem dinheiro Assim não dava certo, eu era só um vaqueiro Mudou meu roteiro, rolou-lhe o meu retrato Hoje o filho do mato virou fazendeiro Já que me viu com outro, eu tava sem dinheiro Assim não dava certo, eu era só um vaqueiro Mudou meu roteiro, rolou-lhe o meu retrato Hoje o filho do mato virou fazendeiro Eu tô querendo é amor Eu tô querendo é amor Já sou Júnior ao vivo É, tá pisadinha, vem Simbora, filho Sou filho de papai, sou neto de vovô Papai rei do café, vovô rei do gado Sou filho de papai, sou neto de vovô Papai rei do café, vovô rei do gado Eu tô bebendo, eu tô pagando Chegar pra minha mesa que o Jaquinson chegou Eu tô bebendo, eu tô pagando Chegar pra minha mesa que o Jaquinson chegou Considerado Negro rico Considerado Negro rico Considerado Negro rico Considerado Negro rico Pisa Vai Vem Bora pisadinha, meu irmão Sou filho de papai, sou neto de vovô Papai rei do café, vovô rei do gado Sou filho de papai, sou neto de vovô Papai rei do café, vovô rei do gado Eu tô bebendo, eu tô pagando Chegar pra minha mesa que o Jaquinson chegou Eu tô bebendo, eu tô pagando Chegar pra minha mesa que o Jaquinson chegou Considerado Negro rico Considerado Negro rico Considerado Negro rico Considerado Negro rico Pisa Na pisadinha É Jaquinson Júnior É um rico Considerado Negro rico Considerado Negro rico Considerado Negro rico Considerado Negro rico Negro rico Simão Pisa 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 Oi Jackson Júnior Na pisadinha Vem Pisa 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 Era o operador Ele aumentou Minha sonfone As abumbas Ele abaixou Aumenta Minhas abumbas É cabeça de empada O seu sonzinho é bom Mas você não tá do nada Aumenta Minhas abumbas É cabeça de empada O seu sonzinho é bom Mas você não tá do nada A noite inteira A noite inteira furando o couro 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 Ô meu filho Tô furando o couro Aqui Deus abumba Rapaz Aumenta isso aí Meu filho Bora Uh Nós somos convidados Para animar o forró Na nossa região A nossa banda Era o melhor Zé Cabeça de Empada Era o operador Ele aumentou Minha sonfone As abumbas Ela abaixou Aumenta Minhas abumbas É cabeça de empada O seu sonzinho é bom Mas você não tá do nada Aumenta Minhas abumbas É cabeça de empada O seu sonzinho é bom Mas você não tá do nada A noite inteira furando o couro 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 Eu vou furar o couro Eu vou furar o couro Eu vou furar o couro Assim eu vou furar o couro 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 Assim eu vou furar o couro A noite inteira furando 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 o couro Aí ó Furou Simbora Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço, minha espora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e da moda de viola, meu pai de espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do poiciciano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço, minha espora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e da moda de viola, meu pai de espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do poiciano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não A solidão tá me custando caro e o barato que eu tomo não sou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me deixando claro que dormir assim você aqui não dá Vou pros meu rolê pra tentar te esquecer e volto cada vez pistando mais e mais Mas de mim não sai, sai, é um babão frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego, oitão é um bebo Oitão é um bebo A solidão tá me custando caro e o barato que eu tomo não sou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me deixando claro que dormir assim você aqui não dá Vou pros meu rolê pra tentar te esquecer e volto cada vez pistando mais e mais Mas de mim não sai, sai, é um babão frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego, oitão é um bebo Oitão é um bebo Toma, vem A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL